Uma investigação recente dos Estados Unidos revelou uma suposta operação de desinformação conduzida pela Rússia, que estaria pagando milhões de dólares a influenciadores ocidentais para espalhar propaganda russa ao redor do mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino das notificações. Assim você não perde nenhuma atualização importante. Na última quarta-feira, 4 de setembro, veio à tona um escândalo de grandes proporções envolvendo o financiamento de influenciadores ocidentais pelo governo russo. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e fontes da CNN, a Tenet Media, uma empresa baseada no Tennessee, teria recebido cerca de 10 milhões de dólares para financiar influenciadores populares no Zesuara, com o objetivo de promover propaganda e desinformação russa. Tanto no território americano, quanto em outras partes do mundo. Esse dinheiro teria sido repassado pela RT, uma estatal russa criada em 2005 por Vladimir Putin, com a missão de promover as narrativas do Kremlin em diversas áreas, como a invasão da Ucrânia e, mais recentemente, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A RT, sob a liderança de Margarita Simonian, é um braço central da máquina de propaganda russa, expandindo suas operações para alcançar milhões de pessoas na Europa, América do Norte e em outras regiões. Durante momentos de crise, como as revoltas na Ucrânia em 2014, que culminaram na queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovych, a RT intensificou suas atividades, promovendo desinformação para encobrir as ações do Kremlin, como a invasão e ocupação da Crimeia e o início da guerra separatista no Dombáss. A RT desempenha um papel crucial ao transmitir desinformação russa para confundir e manipular a opinião pública internacional sobre as ações da Rússia. Além das suas operações de mídia, a RT tem utilizado táticas mais sutis, como o apoio a jornalistas e influenciadores ocidentais sem vínculo direto com a empresa. Dessa forma, a narrativa russa é transmitida como se fosse local, aumentando sua credibilidade. Com o início da invasão russa à Ucrânia em 2022, essa prática se intensificou, transformando o conflito em uma batalha não apenas no campo de batalha, mas também no campo informacional. A Rússia, por meio da RT, utiliza uma série de argumentos absurdos para justificar suas ações, desde acusações de nazismo até teorias conspiratórias sem fundamento. Com a proibição dos canais oficiais de propaganda russa no Ocidente, o Kremlin reforçou a estratégia de utilizar influenciadores locais para disseminar suas mensagens. Nesse contexto, a Tenet Media foi acusada de receber 10 milhões de dólares da Rússia para financiar influenciadores americanos que, em seus conteúdos, espalhavam a propaganda russa como se fossem opiniões locais. Um exemplo disso é o caso de Tim Pool, um influenciador de direita que criticou o apoio do Zezua à Ucrânia e chegou a classificar o país como a maior ameaça ao mundo. Outro incidente notável envolvendo a Tenet ocorreu em março deste ano, após o ataque ao Krokus City Hall, em Moscou. Antes mesmo das investigações, influenciadores ligados à Tenet começaram a disseminar a propaganda russa, alegando que os autores eram ucranianos. Mesmo após a prisão dos verdadeiros responsáveis, membros do ISIS, muitos continuaram a insistir na narrativa russa. Tim Pool e outros influenciadores envolvidos no escândalo alegam ser vítimas, afirmando que não sabiam da origem do dinheiro, apesar de receberem altos valores mensais da Tenet. No entanto, esse escândalo é apenas a ponta do iceberg, com fontes indicando que, desde o início da invasão à Ucrânia, o Kremlin teria direcionado cerca de um bilhão de dólares para influenciadores ocidentais, visando legitimar uma guerra cujo único objetivo é satisfazer os desejos expansionistas de um ditador.